Quero agradecer a realização e a produção da DSM Produções. Vamos encerrar com boa música. Quero deixar um beijinho muito grande a todos os jovens do Namib porque vocês continuem a trabalhar e a apostar naquilo que é o vosso sonho sempre a lutar para vocês conseguirem produzir os sonhos. Vamos encerrar com boa música para fechar esta edição dos Prédios de Ombitos de 2011. Espero que os vossos aplausos é Maria! O que é? Canto de abril! Se tiver que ser que acabe agora Hoje eu amo muito bem Que não me olhas que o sol É tudo Mas eu tenho que acreditar Que eu te perdi É tudo Mas eu tenho que acreditar Mas esqueça que Com ustedes que te ro glamorous E já agora Deixa que agora Deixa que ela Deixa que ela Do o � O que é a guerra Não me olhas E já agora Deixa que ela Canta Sei lá